Bom dia, Mário. Bom dia a todos que acompanham o Café Forró e Política. Agora a gente fala de iluminação pública, porque a Prefeitura aqui de Caruaru abriu uma consulta pública para tratar sobre parceria público-privada no âmbito da iluminação municipal. E para esse assunto, para a gente saber como vai funcionar essa consulta, a gente vai conversar com o secretário de Serviços Públicos e Sustentabilidade aqui de Caruaru, Ítalo Farias. Bom dia, Ítalo. Seja bem-vindo ao Café Forró e Política. Bom dia, Laís. Bom dia, Mário. Bom dia a todos que fazem parte da Rádio Cidade. É sempre um prazer a gente estar aqui para explicar a toda a população o que a Prefeitura de Caruaru vem trabalhando para melhorar os serviços públicos da nossa cidade. Olha, Ítalo, a gente quer saber inicialmente do que se trata essa consulta, por que esse assunto agora, essa consulta, e também queria saber de você como é que a população pode contribuir com isso. Isso. A consulta pública, ela faz parte dos normativos para a elaboração de um PPP. A PPP é uma parceria público-privada que necessita, de acordo com as normas e regulamentações do próprio Tribunal de Contas do Estado, de consulta pública, abrir um prazo de consulta pública para verificar junto à população as reais necessidades do projeto, as reais necessidades do serviço público. Então, a Prefeitura abre esse prazo de consulta pública, com a previsão aí em torno de 30 dias de consulta. Dentro do prazo de consulta pública, também terá uma audiência pública para ouvir a população, ouvir as entidades da nossa cidade, as empresas, todos que quiserem participar da consulta pública, dar a sua opinião, dar a sua manifestação com relação ao projeto, para que assim a gente consiga incluir as pautas e as demandas da população, do público participante, dentro da iniciativa da parceria público-privada, e assim fazer realmente um planejamento para a iluminação pública do município de maneira mais democrática. Então, dessa forma, a consulta pública faz parte dessa normativa de publicação de uma PPP, da parceria público-privada, que visa realmente a modernização e a eficientização do Parque de Iluminação Pública do município. O projeto em si, ele abrange, entre outras situações, a implementação de 100% do Parque de Iluminação Pública em LED, a implementação de tecnologias como a telegestão, o Centro de Comando e Operação para Iluminação Pública. Então, a prefeitura, a partir desse projeto, dessa implementação de melhorias da iluminação pública do município, ela passará a resolver as demandas antes mesmo de saber o problema, ela já saberá o problema através da telegestão, do Centro de Comando e Operação, e encaminhará as equipes para a resolução da demanda de iluminação pública do município, entre outras tecnologias, como também as tecnologias que já vêm incluídas nas luminárias, que podem implementar sistemas de smart city, cidades inteligentes, como semáforos inteligentes, monitoramento de câmeras nas principais vias das cidades, isso tudo com a tecnologia que essas luminárias de LED vão proporcionar aqui para o município. Ítalo, você falou que a ideia da consulta pública é fazer um projeto mais democrático, mas, por outro lado, já trouxe também algumas coisas que estão previstas nesse projeto. Eu queria que você explicasse para a população como é que entra aí essa contribuição das pessoas que vão participar dessa consulta pública, onde é que entram as ideias, quais são os tipos de ideias que vocês esperam que a população envie, e também por onde essas pessoas vão enviar essas contribuições. Isso. A prefeitura disponibilizou um site, dentro do próprio site da prefeitura, o caruaru.pe.gov.br, existe um link específico para o programa da iluminação pública em Caruaru, a parceria público-privada que a prefeitura está visando. Dentro do link existem acessos a documentos que a prefeitura já preparou como documentos padrões para que a população possa analisar os projetos e, assim, contribuir também com algumas solicitações, modificações dos projetos, inclusão de novas ideias, para que assim a gente consiga realmente ampliar e democratizar o programa que estamos visando aqui para a cidade de Caruaru. Então, existe um link que a população pode ter acesso, dentro do link também terá um formulário para que a população possa preencher e indicar onde existem itens que podem ser contribuídos, que a população pode contribuir. Então, lá dentro do formulário existem vários campos que a população pode preencher, nome, CPF, endereço, a contribuição que a população quer fazer, de acordo com o que acha necessário para o município, seja vias que estão hoje em escuridão e que elas precisam que também sejam incorporadas no projeto. Esse projeto, ele foi revisado e também estudado junto com a equipe de UBNDES. Existem também várias empresas que participaram da elaboração do projeto para a iluminação pública aqui do município e, assim, a população poderá conhecer o projeto e também contribuir com informações e solicitações que podemos incorporar ao projeto antes de publicar para a licitação, para a concorrência pública que está previsto ainda para ser realizado esse ano. Aí, Ítalo, a gente, na divulgação que foi feita por meio da Prefeitura, diz o seguinte, o valor estimado é de até R$ 270 milhões referente à receita prevista para os 20 anos de período de concessão. Então, eu queria que você detalhasse para a gente, a empresa que ganhar essa licitação, ela vai ter R$ 270 milhões para trabalhar ao longo de 20 anos, é isso? Isso, diferentemente de outros tipos de licitações e concorrências públicas, a PPP, ela prevê um investimento privado a curto prazo, né? Então, para que todos possam entender como funciona o projeto, existe a previsão orçamentária de até R$ 270 milhões para investimentos aqui na nossa cidade em até 20 anos, que seria o prazo da concessão e o prazo da receita da iluminação pública durante esse período de 20 anos. Porém, para que a empresa possa receber a contraprestação do município, que vai ser avaliada em torno de R$ 600 a R$ 700 mil por mês, ela precisa cumprir alguns objetivos, como, por exemplo, a substituição de todo o parque de iluminação pública por LED, e a partir desse momento que ela consegue cumprir os objetivos previstos na PPP, ela recebe uma parcela dessa contraprestação, o percentual dessa contraprestação. O percentual vai variar, primeiramente, de 40% até chegar em 100%, quando ela cumprir com todos os objetivos da PPP, seja a implementação da iluminação em todo o parque de iluminação pública por LED, seja a implementação de um centro de comando e operação, da telegestão. Também está previsto, dentro do projeto, a iluminação de destaque em 15 prédios públicos do município, fomentando a cultura e o turismo aqui da nossa cidade. Então, a partir do momento que a empresa consegue cumprir com todos os passos do projeto da PPP de iluminação pública, ela começa a receber um percentual da contraprestação, podendo chegar em até R$ 600 e próximo de R$ 700 mil por mês, caso ela cumpra com todos os objetivos. Então, dentro dos objetivos da PPP está a substituição de 100% do parque de iluminação pública por LED, a implementação de um centro de comando e operação que facilitará a gestão do município e o tempo de resposta será muito mais rápido para a população. A telegestão também será uma implementação onde nós iremos conseguir ver em telas a situação de todo o parque de iluminação pública do município, lâmpadas que estão apagadas, a potência da lâmpada que está instalada. Isso daí nós teremos tudo mapeado através do sistema de telegestão. Também está previsto a questão da iluminação de 15 pontos aqui na nossa cidade, iluminação de destaque para a prédios públicos, fomentando a cultura e o turismo, e também um sistema de tecnologia 5G que pode permitir a implementação de tecnologias de marketing aqui na nossa cidade, como é o caso, por exemplo, de semáforos inteligentes, porque as luminárias conseguirão repassar dados de umas para as outras, podendo proporcionar realmente uma tecnologia muito maior para a nossa cidade no que se trata dos serviços públicos aqui em Caruaru. Então, a partir do momento que a empresa consegue implementar essas tecnologias, ela consegue receber um percentual da contraprestação máxima, que é avaliada em torno de R$ 700 mil ao longo desses 20 anos, chegando aí no valor próximo de R$ 270 milhões durante todo o período da PPP. Ítalo, me explica uma coisa. Sim, posso falar. Me explica uma coisa. Na nossa conta de energia, chega lá o valor que a gente paga de iluminação pública. Com essa nova PPP, o que é que vai mudar? Se caso a empresa que ganhe não seja a empresa que fornece energia para a gente, a gente vai pagar isso por fora, vai chegar um boleto para o cidadão, como é que vai funcionar isso? Isso, na verdade, a contribuição de iluminação pública, ela é uma taxa, é uma contribuição que vem dentro da conta da iluminação, da conta de energia da Shell, o que é que acontece? A contribuição, ela é um valor pago, isso pelas regulamentações da ANEL, de acordo com o seu consumo de energia, então vem um percentual específico para a contribuição do serviço de iluminação pública. Essa taxa, ela está prevista dentro da conta de energia da Shell, que a Shell faz a arrecadação dessa taxa e repassa para o município, para os investimentos em iluminação pública. Com a PPP, isso vai permanecer da mesma forma, até porque o valor que será pago para a empresa que vencer esse processo será de acordo também com essa arrecadação da contribuição de iluminação pública. O que muda efetivamente com a PPP é porque nós anteciparemos os investimentos que seriam necessários para o município. Então, para que toda a população tenha ideia, caso seguíssemos com o mesmo ritmo de investimento na iluminação pública do município com o programa Ilumina Caruaru, que nós temos com a implementação de LED, nós conseguiríamos substituir todo o parque de iluminação pública do município em torno de 7, 8 anos, o que demandaria um longo tempo para que a gente conseguisse realmente implementar essa tecnologia aqui na nossa cidade. Com a PPP, esse prazo cai para 6 meses. Então, a perspectiva do investimento da empresa, para que ela possa receber realmente os 100% da contraprestação em torno de 700 mil reais por mês, é necessário que ela implemente 100% do parque de iluminação pública por LED para que ela possa receber esse valor. Caso não haja a implementação dos 100% do parque de iluminação pública por LED, ela não recebe a contraprestação e, para ela, não é benéfico o projeto. Então, dessa forma, nós vamos conseguir antecipar a implementação de tecnologia. O projeto prevê realmente a substituição do parque de iluminação pública todo por LED aqui na nossa cidade, seja na zona urbana ou na zona rural, no centro ou na periferia. Todos os países receberão essa luminária com alta tecnologia, luminárias com forte incidência de iluminação em até 6 meses. Então, algo que nós conseguiríamos fazer em 8 anos com a PPP, será possível fazer em 6 meses, além da implementação de outras tecnologias e só com investimento público não seria possível, como é o caso do centro de comando de operação, telegestão, dimerização das vias principais da cidade. Esse termo mais específico, a dimerização das vias, é um termo técnico que nós utilizamos para poder explicar, por exemplo, às 5 horas da manhã, já está nascendo, mas ainda temos iluminação funcionando. Então, com a dimerização e a implementação dessa nova tecnologia, é possível balancear a iluminação natural com a iluminação artificial, trazendo a economia para o município e também aumentando a vida útil das luminárias aqui da nossa cidade. Perfeito, Ítalo. Para a gente finalizar, até quando o pessoal pode contribuir com a consulta pública e reforça para a gente onde encontrar o link para responder? Isso, o prazo de consulta pública está previsto, já foi aberto agora nessa semana, em junho, está previsto para estar aberto até o dia 2 de agosto, a população pode acessar o site da Prefeitura, www.caruaru.gov.br, vai ter um link específico para a consulta pública da PPP de iluminação pública do município, onde a população e todos que tiverem interesse podem ter acesso aos documentos, projetos, todos os termos técnicos que nós estamos utilizando, o que é que a Prefeitura vem pensando para a iluminação pública do município, a partir disso, da leitura de todos os documentos e projetos. Ela também pode acessar um link para preenchimento do formulário, onde ela poderá dar a sua contribuição, informando a sua real necessidade, o que é que precisa que seja incorporado no projeto, algo que possa ser modificado, e aí a Prefeitura pode sim modificar isso, para submeter realmente a publicação do edital e prosseguimento com os demais processos dentro das normas específicas para as parcerias públicas privadas, e enfim, ainda esse ano, já ter um contrato com a empresa que será a concessionária aqui de iluminação pública do nosso município, e já começar a implementação da nova iluminação em Caruaru. Perfeito, então, Ítalo, muito obrigada pelos esclarecimentos, e os microfones da Rádio Cidade estão sempre abertos aí para que você faça sempre o chamamento aí para a população, tá bom? Eu que agradeço, parabéns a toda a equipe da Rádio Cidade, estou sempre à disposição. Então é isso, Mário Flávio, a gente falou com o Secretário de Serviços Públicos e Sustentabilidade de Caruaru, Ítalo Farias, sobre a consulta pública que está aberta no município para tratar sobre a parceria público-privada de iluminação municipal. Volto com você.